olá amigos aqui é o arthur eu queria fazer esse vídeo rapidinho só para mostrar para vocês um detalhe eu tenho esse controlador da studio logic já há alguns anos ele é o modelo sl 990 xp aqui tá de cabeça para baixo porque a tampa dele mas dá pra ver né eu sempre tive uma dúvida porque existe dois modelos esse teclado 990 xp e o pro né e aí quando você vai perguntar o modelo das teclas às vezes o pessoal fala que é modelo tp 40 gh em um deles que é o modelo melhor e tem também outros que falam que aquele modelo acho que se não me engano tp 100 lr é um modelo mais simples um pouco e mais leve né então eu sempre tive essa dúvida hoje eu resolvi abrir o teclado para dar uma olhada como ele é por dentro e também para tirar essa dúvida olhando aqui no que bad dele não tem escrito o modelo só tem lá escrito assim ó fatar tal 9957 esse modelo wk 26 2011 acho que é só um código não é o modelo do 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 que bad em si né mas a gente olhando ele de lado aqui que é importante a gente consegue ver que ele tem aquele mecanismo que é o do tp 40 tá certo e tem aqui mecanismo de martelinho então esse teclado teclado aqui realmente é o tp 40 gh se eu não me engano né então é isso aí é eu creio que o modelo pro deve ser o teclado mais simples então é esses teclados aqui de vez em quando aparece algum para vender na internet às vezes é usado alguma coisa assim é um excelente teclado é para quem quiser ter um teclado controlador não tem som né ele é só um controlador mas eu acho que o modelo pro deve ser um pouco inferior mas leve as teclas um pouquinho senhor A CIDADE NO BRASIL